Oi, jardineiro apressado, eu sou a Fy Costa e hoje eu vou mostrar pra vocês como plantar mudas de maracujá, tá gente? Eu tenho essas duas mudinhas aqui, tá? Eu cortei um galho de maracujá e coloquei na água pra poder dar as raízes. Tem vídeo aqui no canal e eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. E aí você vai precisar das suas mudas, tá? Eu tenho duas aqui, já enraizadinhas, um saquinho pra mudas já cheio de substrato e aqui é só a terrinha pra poder completar. E é muito simples, tá gente? Você pode plantar direto no vaso também, no lugar maior, mas como eu vou dar essas mudas de presente, eu vou colocar aqui no saquinho, porque aí a pessoa só precisa chegar em casa e colocar na terra ou no vaso maior, ou no chão, onde for plantar. Eu dou uma enroladinha aqui nas raízes só pra caber, tá gente? No saquinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Só abrir aqui um pouquinho de espaço. Espeta aí com cuidado pra não rasgar as raízes e completa com terra. Dou um tapinha aqui pra terra acomodar. E aí eu vou dar um apertão. Opa, o outro tombou. Vou dar um apertão aqui, só pra essa estaqueia ficar mais firme. E tá pronto. Vou fazer aqui com o outro, pra vocês verem de novo. Só colocar aqui, tá gente? Com cuidado, vou dar uma enroladinha. Ou um macarrãozinho, né? Só pra caber aqui dentro. Bem de leve. Aperta um pouco. Agora, gente, eu vou regar bem, tá? E vou levar essas mudas pro chão depois. Na verdade, a pessoa que eu vou dar, né? Que vai levar essas mudinhas pro chão. E vai virar aí um pé de maracujá bem grande, que vai dar bastante frutos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixei o seu like.